A Pucarana 23 de setembro de 2012, um domingo, próximo das 17 horas, estamos visitando o Parque Ecológico da Raposa, Unidade de Conservação. Então, esse parque foi criado por lei municipal a ser pesquisado na internet junto ao site da Prefeitura de Apucarana. É uma área bonita, logicamente, estamos filmando do carro, estamos adentrando a estrada que dá acesso ao parque, aproximadamente uns 800 metros, encontraremos o Lago da Raposa. Lá a gente vai ver tilápias e outros peixes. Se der sorte, a gente vai ver capivaras. Estamos filmando. Portanto, a estrada que dá acesso à lâmina d'água. Extraficialmente, posso salientar. Que o Parque Ecológico da Raposa aproxima de uns 50 hectares de área. Normalmente, se entra por onde a gente está passando e depois a gente volta pela outra estrada que contorna. Passar para o Vitor Hugo e ir filmando. Olha, filho, vai filmando. Do jeito que você quiser. Estrada. Se quer. Não, não. Os carros. Não, não. Eu estava... O Ponga estava filmando irregularmente com a mão só e dirigindo. Do lado esquerdo. Se beijar a lâmina d'água. Os trigais não fazem parte do Parque Ecológico. Lá em cima, em frente, para cima dos trigais ou dos trigais. Se localiza no Parque Aquático Água Azul. Clube de Campo Água Azul. Bem lá na volta do gol. Já na pista, a Pucarana Arapanga. Estamos chegando no centro do Parque, onde haverá muitas pessoas em tarde de lazer. Muitos motoqueiros. Não é isso? Tempo. Amém. Vamos lá. Vamos lá.